Oi, 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 gente linda, bom dia! Hoje é quarta-feira e eu vim gravar esse vídeo rapidinho aqui pra você. Primeira vez, meninas, fiz esse jogo de passadeira famosinha aí, meninas. Mas ficou chiquetoso, meninas, mas ficou tão lindo. Eu nunca imaginei que ia ficar tão lindo assim. Ó, hoje eu tô gravando na terça-feira, mas esse vídeo vai sair só na quarta. Por isso que eu falei, bom dia, que eu vou soltar setinho pra tirar vocês da cama aí, tá? Porque a gente tá gravando vídeo assim, eu gosto de gravar no mesmo dia soltando vídeo. Mas tá uma correrinha, meninas, a gente tá correndo, correndo. Meninas, olha, trabalhar é bom, mas muito você pira. Eu tô assim, meninas, eu tô que nem um bichinho assim, eu tô ficando assim. Eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida, eu tô doida. Meninas do céu, a gente tá pirando aqui, tá pirando o cabeção. Mas é pra nossa alegria que a gente veio trazer aqui pra você, tá? Não podia deixar de gravar esse vídeo, a gente vai gravar hoje. O Embalho e Fala, talvez eu não vou gravar, meninas, se... Talvez, deixa eu ver. Se der tempo amanhã cedo, eu gravo o Embalho e Fala, solto na quinta, tá? Porque tem que ser assim agora, porque não dá pra gravar no mesmo dia e soltar no mesmo dia, não. Que tá uma correria louca, tá bom? Tá bom. Mas olha que o coraçãozinho da Gi tá acelerado aqui, tá? Então vamos lá, meninas. Esse aqui é o famosinho lá do casal crocheteiro. Eu fiz jogo de cozinha, jogo de passadeira, como você quiser falar. Meninas, se ficar muito longe, vai lá no meu Instagram e você puxa de perto, que daí você vê o jogo certinho, tá? Vou deixar no meu Instagram a foto lá certinho. Você vai lá, já me segue lá no Instagram. E você? Ah, você não deixou meu joinha? Não compartilhou? E nem deixou um comentário aí pra Gi? Ah, que isso? Deixa o comentário aí pra Gi, vai. E se inscreve, ajuda a Gi aí. Chega os 20 mil inscritos. Corre, meninas, corre. É só apertar o dedinho aí, ó. Não paga nada, meninas. Não paga nada pra você se inscrever no meu canal. Tá escrito, gizmente, rosa, crochê. Você aperta o dedinho, aí se inscreve aí gratuito, tá? As meninas aí, as minhas lindas aí, que não entendem muito. Fala, Gi, mas será que vai cobrar de mim? Não, não cobra nada, tá? É a Gi, gizmente, rosa, crochê. Aí tá uma palavra de inscrever-se. Você aperta o dedinho, aí vai coisar o sininho. Para todas, que toda vez que eu soltar um vídeo aqui, o YouTube te avisa aí. Às vezes eu não aviso, não. Tá com o YouTube, tá assim. Às vezes ele não avisa, tá? Eu ativo o sininho em todo mundo que eu sou inscrito. Ele não avisa, ele vai ser vergonha. Mas, às vezes, avisa. Tá bom, menina? O que que eu usei nesse jogo lindo aqui, que vocês vão ver? E depois eu vou falar o valor também, tá? Eu usei o grafite da Arara, tá? Ó, o cinza claro meu acabou, só trouxe o papel da Arara. E o cru da Arara. E para as florzinhas, Gi, eu usei esse mescladinho de amarelo Santa Tereza, esse mescladinho de laranja Santa Tereza. E o rosinha, eu acho que é o... Não sei qual que é, não. É da... Barroco. É o flor? Eu acho que é o flor, né? Sou até bailarina, esse é o flor. Então, vamos lá, meninas? Sem enrolação, Gi. Agora eu vou levantar, tá? Vocês vão ver só a pancinha da Gi aqui, que a Gi vai levantar a passadeira. Meninas, vocês querem que eu comece pela passadeira ou pelo tapete? Vamos começar pela passadeira. A passadeira, meninas, ficou com... Ó, olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça, é a Gi? Quem faz? Olha só que linda, meninas. Essa passadeira maravilhosa aqui, ó. Ó. Que linda, 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 ó. Esse degradê. Meninas, ai, eu amei fazer esse jogo, sabe? De banheiro já ficava lindo, mas de cozinha... E é um jogo simples, rápido de fazer e que fica uma perfeição. Ó, a passadeira. Eu falei pra minha cliente que ficava entre um metro e vinte e um metro e trinta. Ficou um metro e vinte. Mas quando eu pensou nos tapetes, quando vocês iam o tapete da porta, vocês iam cair... Vocês iam cair... Vocês iam cair... Vocês iam cair pra dentro, mas vocês iam cair pra trás. Porque eu falei... Eu conversando com a minha lindona e a cliente, foi esse misericórdia. Onde eu errei nesse tapete? Porque se o bicho saiu grande. Ó, mas quando eu erro, assim, ele sai grandão. E pior é que eu fiz as mesmas camadas aqui lá, tá? Então, meninos... A passadeira ficou com um metro e vinte. Ó, dá pra medir. Como é que na minha... Ó... Ficou com um metro e vinte a passadeira, tá? Desenrola a fita. Que eu tinha medido ali no chão, tá? Ó... É um metro e vinte a passadeira. Por... Eita que picinha gul! Dá cinquenta e três de largura, ó. Então, a passadeira, eu fiz com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete florzinhas. Ficou com um metro e vinte. Tem um joguinho que eu tenho que fazer com uma lindona? Mas deixa eu lembrar quem é a lindona. Aí, depois só pegando no zap. Aí, agora eu sei que se eu fazer com oito florzinhas, vai dar o... Ah, é mesmo. Já lembrei a lindona aí, que ela vai puxar pelo cabelo. Tá tudo pronto. Só falta o jogo dela, do cabaré. Que onde é que eu consegui achar o cabaré? Então, ela quer com um metro e trinta, né? Então, eu sei que eu tenho que fazer com oito florzinhas pra dar um metro e trinta, né? Ó... Mas não é desse modelo, não. É outro modelo. Mas olha que jogo lindo. Olha que passadeira é essa, menina. Olha que flor é essa, menina do céu. Olha. Gi, e o passo a passo? Meninas, eu deixo na descrição do vídeo o passo a passo. Eu deixo na descrição do... Eita, Gi, onde você vai com essa coisa? Eu deixo na descrição do vídeo o passo a passo. É lá do casal crocheteiro, tá? É o tapete famosinho. E olha só esse lindão, meninas. Esse daqui é o da porta, né? Dois tapetinhos assim, ó. Olha que coisa mais linda. Ai, tudo no fio oito, tá? Olha, eu não me canso de olhar esse tapete, não. Esse tapete é perfeito, essa combinação. É a combinação que vocês lá também, tá? Bombou pra eles lá, bombou pra mim também. Eu só troquei a cor da... Lá, o deles é azul ou verde, não sei. É Tiffany, sei o que é... Eu acho que é Tiffany. E aqui eu coloquei o verde e o azul, eu coloquei o rosinha, tá? Então, bombou pra eles, bombou pra mim, tá? Então, meninas. Ó. Quer ver? Deixa eu medir esse lindão aqui da porta, ó. Ficou, meninas, com 74 centímetros por 53 de largura. Tô descendo a mesma largura. Ó. Ai, que coisa mais linda, meninas. Ai, eu amei. É perfeito demais esse jogo, meninas. Nossa. É chegar lá, a minha cliente vai expor na feira dela. Vai vender rapidinho. Que nem água. E vai ter mais pedido, porque é perfeito esse jogo. Olha se no vídeo tá bonito pra sua mãe que tá mais ainda. Ó, o outro ficou com 75, tá? Por 54 de largura. Ó, o bichinho ficou gordo, meninas. Ai, que bichinho gordo que ficou. Ó, olha que coisa mais linda, ó. Ó, então ficou assim, meninas. Esse jogo maravilhoso. Vou colocar a passadeira embaixo, né? Esse jogo maravilhoso aqui, ó. A minha lindona. Esse aqui vai pra Palmares. Paraná. Acertei! Ah, vou pesar, né? Olha, eu trago a balança pra ela passear um pouquinho. Ela fica cansada lá no quarto. Aí eu falo assim, vamos passear a balança pra cozinha? Aí eu trago ela só pra passear. Porque é muito difícil eu pesar. Quando eu termino o vídeo, que eu posto o vídeo, eu falo assim, pra que eu tava com essa balança aqui? E eu esqueço, menina. Tô tão esquecida. Misericórdia. Ó, vamos pesar? Ó, ficou 1,428 grama, tá? Não é um jogo econômico. Eu considero, eu acho que não é econômico não, né? Eu não sei, não entendo muito bem disso. Eu só entendo fazer e vender, mas eu não entendo. Então, meninas, é 1,428 grama, né? Não é econômico, né? Certeza que as meninas falaram. Gente, não é econômico. Ó, deixa eu falar um negócio. Aí ontem eu tava conversando com uma lindona aí, aí ela perguntou, Gi, quanto tempo de vergonha você gastou no mês que marcou? Aí eu falei pra ela assim, você acredita que eu não marquei? Mas daí eu peguei, fui e ver certinho, né? Quantos quilos que eu tinha gastado. E vocês acreditam que o mês passado eu gastei 20 quilos de barbante? Vocês acreditam? Brincando assim, ó. Foi muito rápido, sabe? Os 20 quilos. Que essa lindona que perguntou, foi uma que me deu o dinheiro pra mim comprar o barbante aqui. Aí eu peguei, fui e comprei 11 quilos. Dos 11 quilos que ela me deu, eu usei tudo e foi mais um pouco. Então, meninas, olha só que lindo, ó. Ai, que pena que eu dou pra ver tudo, né? Aí eu gosto de mostrar tudinho pra vocês. Olha que coisa mais linda, meninas, olha. Na minha mesa, uma vez você vai pegar a minha cabeça ali. Se eu pegar, eu deito pra conversar com vocês. Então, meninas, ó. Ficou essa lindeza aqui, ó. Ó, muito lindo, né? Fala a verdade. Essa combinação arrasa. Gi, por que você trouxe essa combinação? Tá fazendo sucesso, meninas. O que faz sucesso, as meninas pedem, eu trago, tá? Quero sim fazer as prontas entregas, as meninas vejam pronto, né? Acha que outras cores não vão ficar bonitas, mas quero sim fazer. Mas esse jogo pra cozinha vai deixar qualquer cozinha chiquetosa. Ai, meninas. Aí uma lindona perguntou, Gi, e como andam os exames seus? Então, meninas, eu não falei nada, por quê? É, eu vou fazer o exame da ultrassom e depois eu vou passar no médico. Então, eu, o que tá lá, eu não entendo. Então, eu tenho que esperar passar, não é, pra depois eu vir falar pra vocês, tá? Certinho o que que deu, tá bom, meninas? Mas eu falo isso assim, assim que eu passar no médico, eu venho falar pra vocês, tá bom? Vocês se preocupam tanto comigo, sempre colocou em oração. E eu venho aqui conversar com vocês, falar certinho, tá? A Gi não esqueceu, não, tá? Porque aí a cabeça da Gi tá a mil. Olha, meninas, é, fazer exame. É, depois tem que passar no médico. Daí eu penso tudo, meu pai, do céu, vou fazer o exame, vou perder um tempo ali no meu crochê. Mas aí tem que cuidar da saúde, porque se você não cuidar da saúde, você não faz crochê. E se você não crochetar, você é um ganho. Se você não ganhar, aí a Gi chora, chorei, largada. Ai, vida, brincadeira à parte, tá? Nossa, eu gosto tanto de vir aqui gravar vídeo pra vocês, conversar um pouquinho com vocês. É, receber esse carinho aí que vocês dão pra mim. Vocês viram meu tapete lá no chão? Esse tapete já vai pra dois anos, ó. Se você olhar pro chão meu lá, ó. Essa cor é vendável também, é marrom com vermelho. Aí eu fiz ele quadradinho e peguei pra mim. Quando eu peguei pra mim, eu limpei minha casa, peguei pra mim. Aí uma cliente mandou mensagem, eu quero um jogo. Falei, se agora já era, é meu. Perdeu, pre-boy. Aí, é meu. É, menina, porque agora eu parei de pegar, porque graças a Deus não tem pronta entrega. Mas eu tô correndo atrás, né? Porque, ó, se eu parar pra pronta entrega, como que eu entrego as encomendas? Se eu, ó, ai, eu, ai, eu, sabe assim, eu tô conspirando. Cospirando. Não, piro não. Mais doida do que já é, é difícil ficar, né, menina? Imagina. A gente fica mais doida do que já é. Senhor Jesus, sangue e misericórdia. Sangue Jesus, tem poder e misericórdia. Então é isso aí, gente linda. E espero que você tenha gostado do vídeo aí, desse jogo lindo aqui, ó. Porque eu amei fazer. É muito lindo, tá? Olha, faça aí que você vai vender muito. Ai, eu queria, eu, eu queria deixar todas as vezes assim, ó, mostrando pra vocês assim, ó. De tão perfeito que ficou ainda no fio 8. Esse tapete aqui, ó, é fazer e venda na certa, tá, menina? Faça aí, invista aí com o seu... Isso aqui, ó, esse, é, famosinho. Dá pra você fazer com restinho de linha. Ai, Gi, eu tenho um monte de restinho de linha aqui. Vai usando sua criatividade aqui, ó. Vai fazer. Gi, eu não tenho barroco. Gi, eu não tenho mesclado nenhum. Usa o próprio barbante. Faz uma florzinha aí. Duvidão, então, o restinho aí do vermelho, do azul, do, deixa eu ver... Do roxo, por exemplo. Você vai pegando as cores assim, ó. Você vai montando seu kit assim, vai... Você vende, menina. Então, vai, valuta, levanta do sofá, sacode a poeira e valuta que você consegue sim, tá? Ainda mais esses tapetinhos aqui, ó. Você faz rapidinho, ó. Eu fiz ele, é... Eu fiz, ó... Hoje é terça, mas eu vou soltar na quarta, né? Então, ontem que foi segunda. Eu fiz tudinho a base dele. Deixei hoje pra passar só o biquinho e fiz um jogo de banheiro. Hoje a Gi tá devagar. Hoje eu vou fazer mais um joguinho. Eu terminei de passar o biquinho, uma dor de cabeça. Não sei se é a minha animação aqui, mas só Deus sabe qual que tá doendo essa cabecinha. Não sei se é que é dia, né? Aí dói pra caramba, ó, cabecinha, viu? Mas eu já tomei remédio também. Mas fazer o quê, né? Você vai deixar uma dor te atrapalhar? Mas não, você tem que tirar a dor da sua vida, né? E, né? Por mais que eu não queira sair, mas... E seguir em frente, tá? Então é isso aí, gente linda. Deixa o meu joinha, compartilha, se inscreve aí que é o mais importante. Deixe no comentário se você gostou, se você fazeria, se você não fazeria. O que você mudaria nesse jogo? Se você gostou, se você não gostou. Pode deixar aí também, tá? Eu aceito crítica também, tá? Eu choro, mas aceito, tá? Uma quarta-feira abençoada pra todos vocês. Eu vou te acordar cedinho. Cedinho! Ou assim que vem, às 6 horas da manhã, eu tô aí gritando nas suas orelhas que eu vou soltar esse vídeo cedinho. Pra dar tempo de gravar o... Hoje, sua louca. E aí, qual é o valor? Eu já tinha encerrado o vídeo, mas eu lembrei que eu tinha falado o valor. Voltando! Meninas, esse kit passadeira aqui, ó, ficou pra minha cliente, é R$140, tá? R$140 eu tô fazendo esses kits assim, tá bom? Passadeira, tá bom? Porque o bicho ficou muito grande, tá? Então, é esse valor, tá bom? Tudo feito 100% algodão. Olha o tamanho do bicho. Então, por isso, tá meninas? Então, eu voltei. Vai ter, não sei se eu vou conseguir editar esse vídeo aí, porque eu já tinha terminado o vídeo. Aí, eu voltei, vou cortar o final do outro, colocando esse daqui, porque eu falei assim, meu Deus, eu não falei o valor. Então, R$140, tá bom, meninas e meninos? Quem interessar, envio pra tudo quanto é lugar do Brasil, frete por conta do cliente. O frete fica pequenininho, pequenininho, tá bom? Então, é isso aí, gente linda. Agora sim, eu vou ficando por aqui, uma quarta-feira iluminada, é, abençoada pra todos vocês. Que Deus ilumine, abre as portas da venda, que esse lindão aqui chegue na casa da minha cliente e venda assim rapidinho, tá? Vai vender, porque é de encher os olhos e o tamanho ficou uma belezura, tá? Então, por isso que eu passei a R$140, mas ela vai vender bem mais, né? Que um jogo desse aqui merece, um R$160 merece, tá meninas? Muitos vão fazer, ah, gente, mas é sim pra R$160, não, é o tamanho, tá? É muito grande, é tudo feito de qualidade, tá? Tudo florzinha 100%, tudo verdinho. E o coisa é 85% algodão, mas pode ter tapete aí, ó, por muitos anos, tá bom? Se vocês vão colocar candida, é aqui essa linha, eu vendo e garanto, tá? É a arara, tá bom, gente linda? Então, é isso aí, vou ficando por aqui. Um beijo, compartilha, se inscreve, deixa a ripada e deixa o joinha da Gi, tá bom? Ó, vou deixar vocês com essa imagem linda aqui, ó. Uh! Até drogou ali. Tchau, gente linda, até o próximo vídeo.